Hoje eu vim falar sobre regularização do alvéolo. Esse é o terceiro episódio da série de vídeos sobre as etapas de menstruação com manequim de cirurgia da URAIS. Após a avulsão do dente no último vídeo, necessitamos realizar a regularização desse alvéolo, proporcionando uma boa cicatrização. Para isso, podemos fazer uso de curetas de lucas e limas de osso, para remover quaisquer irregularidades ou espículas ósseas que tem nesse alvéolo. Além disso, pode ser necessário utilizar um alvéolótomo. O próximo episódio será sobre sutura, então fiquem ligados que esse vai ser o último vídeo da série.